E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez eu joguei Shrek in the Backrooms Mas eu joguei um desafio, na verdade um evento que aconteceu Então espero que vocês gostem Eu já zerei o jogo antes, mas eu acho bem legal ainda Então é isso, eu continuo doente, mas eu chorei tanto trazer vídeo pra vocês Então espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar algumas coisinhas aqui Algumas coisas a mais que eu queria falar Primeiro, aqui está o comentário de um inscrito meu Um cara que recentemente começou a assistir no canal E primeiro eu vou colocar o comentário Então eu estou colocando o comentário aí na tela E segundo, pessoal, tem muita gente que assiste eu que não é inscrito Então eu peço que vocês se inscrevam, é de graça, não custa nada E me ajuda bastante Então eu agradeço por tudo e vamos lá, vamos começar o vídeo Estou aqui jogando Shrek in the Backrooms E bom, atualizou aqui Eu não gravei, mas eu consegui zerar o jogo Eu zerei o jogo em todos os níveis aqui Mas eu ainda estou doente, mas eu não queria deixar você sem vídeo, né Mas então, bora lá Tem esses negócios de evento aqui Witch Heaven, Tessera e Pumpkin's Pet Tem missão aqui, missão Nossa, parece bem legal isso aqui Eu ganhei 10 moedas aqui de Shrek Tem um tal de Shopping aqui também Isso aqui acho que é com as moedas, né Com missão, nossa, tem muita coisa pra mim ainda Então bora lá que em event, Witch Heaven Vamos ver isso aqui O que é isso? Tá, vista do Witch Heaven Find the exit, a saída, tá Eu acho a saída, mas enquanto esse monte de coisa que tem aqui É só decoração, tá bom Ok, será que vai ter uma bruxa pra seguir na gente, sei lá Não sei disso Vamos vir por aqui Vamos vir aqui Eita, bruxa Está cozinhando Pra onde você pensa que está indo? Você quer ficar aqui Você tem que provar isso aqui primeiro Eu vou achar disso Coloque todos os ingredientes na minha lista E adicione no meu É, ali fica não sei o que Cuidar pra não adicionar os ingredientes errados Tá Os ingredientes no outro coisa Que risada é essa? Tá, os ingredientes é Vamos ver se aqui fica a primeira pessoa Full Leaf Clover Ou seja, é uma Um treva de quatro folhas Vou ler qual é essa daqui Ametista E uma caveira Uma caveira não É isso mesmo Full Leaf Clover Cadê Full Leaf Clover É, Full Leaf Clover Acho que deve estar lá pro outro lado Tá, um treva de quatro folhas Uma cabeça de esqueleto Uma cabeça de esqueleto Por que eu falei cabeça de esqueleto, cara? E um... E uma coisa Um treva de quatro folhas Aqui Não, esse aqui Cadê? Onde é que eu vou achar um treva de quatro folhas? E ametista, né? Também tem Esse aqui? Esse aqui Colete Tá, eu tenho Ah, é um cada vez, cara Ah, tá bom, então Vontade de cobrir Pronto Agora A caveira A caveira É o rum Desculpa Isso ficou muito ruim Eu não tô com rum agora O que eu ia fazer Não sei se vocês entenderam, cara Eu sou horrível Aqui Ametista Agora Não Por que ametista, cara? O que que tem a ver ametista? Ah, tem outra aqui Gente Eu estou dentro da sopa Me ajudem Aqui Isso aqui é ametista Eu acredito Isso aqui é ametista Eu acredito Agora É O Harry Wolf É Essência de De lobo Eu acho que é isso Esse pote E O olho Pote de olho Essência de lobo É tipo O Harry Wolf Eu não me lembro O que é o Harry Wolf É uma coisa A ver com o lobo Eu acho Essa aqui, será? Dá mais aqui Esse aqui é o mais próximo Que parece Olha Olha Eu acho que é esse aqui Por favor Não está errado Tá bom Eu acho que não foi errado Não A gente O barco E o O escudo de olho Agora Agora eu uso o olho Pera aí Será que tem como pegar A sala dela? Tem Ficou tão bonitinho Esse design da bruxa Aqui Pronto Pega o Everson Aqui Também conhecido Como Sik Tá bom Pessoal Vou pegar aqui O Everson Pronto Agora só vou botar Areia Escura Areia preta E Lavander Lavender Tal Lavender Tal O que é o nome de Lavender Tal Black sand Eu não vou arriscar Não vou Nem um pouco Porque eu já estou Muito Muito na frente Eu não quero Perder isso Black sand Areia preta Esse Tipo Um pote escuro Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ou seja E esse Lavender Eu acho que É aquele É um negócio Colorido Acho que É aquele Troço Ali Esse Aqui Esse aqui Acho que É isso aqui Eu espero Muito que seja Esse aqui É o mais Parecido Que eu achei Tá Pronto Terminei Excelente Você fez um Bom trabalho Trabalho Muito bom Eu vou Destrancar a porta Para você Isso Ah Nossa Eu passei Esse tempo Todinho Sem correr Cara Eu poderia ter Corrido E agilizado No processo É muito melhor Será Não Será que tem Esses níveis Também Até hoje Eu não consegui Pegar esse aqui Será que tem Ou é só Especial Tem Eu espero Que não seja Um labirinto Por favor Não seja Um labirinto Por favor Eu espero Que não seja Um labirinto E eu não Esteja No caminho Errado Acho que eu estou No caminho Errado Tanto de Lugar aqui Ali Finalmente Finalmente Achei a saída Ok Que level Que esse aqui Isso aqui É T-Cerrus T-Cerrus Tá Os esgotos Tá Esse aqui Me lembra O level 4 Antigo Do Aperofobia Realmente Lembro bastante Mas Eu não sei Para onde É que eu tenho Que ir É um labirinto Não sei Tem como Pegar uma Para ver Onde é que É essa ainda É Eu não sei Se ele é Para cá Agora É Para cá Eu Espero que não Tenha nenhum Moço Talvez Espero que não Tenha nenhum Moço Por aqui Porque só Vai ser Difícil Acho que não Que tem Salinha aqui Ai Que medo Que medo Tá morrendo De medo Fala sério Que os dois Eu me errado Isso aqui Vou botar Tudo de novo Por onde Eu estou Indo Eu não sei Nem Por onde Eu estou Indo Acho que vai Ser bem Difícil Achar Sair Daqui Vou dar Primeira Pessoa Que eu Talvez Fique Melhor Talvez 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 Deixa eu Passar Isso vai Ser difícil Cara Eu não Consigo Passar Deixa eu Passar Eu não Consigo Vai Demorar Muito Isso aqui Vá Vem aqui Tem mais um caminho Como que eu fosse Aqui Até como eu vim Pra cá Eu espero Que eu não esteja Voltando E aqui Por favor Não seja um caminho Se eu sair Olha Paga bem Ah Não tem caminho Que não seja Se eu sair Cara Eu procurei Procurei Então comigo Ah Tem aqui Nossa Mas olha Que chato Achei Achei Finalmente Achei Nossa Acho que não Que essa Achar Não sei Que não Que achar Cidade Pumpkin Pet Pet Pegue Uma abóbora Tá bom Vou pegar Uma abóbora Aqui Sei lá Pegar A última abóbora Ali Uma abóbora Uma abóbora Pode ficar Tipo Pode pegar O que? Ficar com sono Aqui Acho que Ela tem que Matar Ainda tem que Matar Todas as abóboras Aqui Como assim Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi O que eu tenho que fazer? Matar todas as abóboras Oxi Ah Entendi Pronto Morreu É vinhoto É quatro Um Dois Três Quatro Acho que não pegou Ah Eu não entendo Isso Um Dois Três Quatro Tá Eu acho que Matei todas as abóboras Isso Matei todas as abóboras Ah Eu consegui A Pumpkin Agora Nossa Que legal Agora eu consigo Matar os bichos Será que eu consigo Matar os bichos Com a Abóbora Aqui Vamos ver Tá Tem Então Eu tenho missão Aqui Ah Consegui Tem Manda de mexer em cinco armários Tem uma coisa Oxi Nada Apareceu isso aqui Cara Nossa Eu não sei de nada Isso aqui Do nada Apareceu isso aqui Cara Eu não sei de nada Disso aqui Não Mas Se quiser Aí É legal Mas Do nada Apareceu isso aqui Cara Estranho Né Eu matei ele Nós Matamos ele Como nós Estamos É É É Legal Tá Vamos Vamos ver Eu queria achar mais bicho Aqui Eu trabalho Scrap metal Mata o biscoito Ah Morreu Eu vou morrer Morreu Tem que dar muitos tiros Vem pra aqui Se eu não me engano Tá A gente vem aqui A gente vem pra aqui Ó o burro É o burro Isso Eu vou morrer Isso né Eu sei Ele morre Morreu Morreu Ah Tá Aí agora Eu não Frack Morreu Morreu Ai Ah Eu morri Eu morri Cara Mas eu queria deixar uma coisa Vamos aqui no level Run for your life Que eu queria ver uma coisinha aqui Será que tem como? Ah Acho que não tem como não Não tem como Não tem como Morri Morri Ah Cara Não tem como Não tem como Acho que não tem como Matar ele mesmo Esses monstros Não tem como Matar É isso mesmo Então Vamos pro lobby Então é isso Só espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu agradeço por você ter assistido Se vocês quiserem mais vídeos Aqui de Sei lá Com The Bagons Qualquer coisa Aqui no canal É só deixar aí Nos comentários Falou e Tchau Eu entrei aquelas Backrooms Do nada Uau Então Amaro dentro da parede Uau É isso pessoal Tchau 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 Tchau